Dostoevsky acha, em boa medida, que existe uma característica destrutiva para o ser humano. Mas ele tem outras personagens, como o príncipe Muiskin, como a Liocha Karamazov, como a Lisa, como a Sônia Marmeladova, que dão a dimensão para um tempo humano ou outro de solidariedade, mas de uma reforma profunda do coração humano. Isso é mais encarniçado e muito longevo e demorado. Não achava que a reforma se esgotava na mudança institucional. Nem ele e nem o Liev Talstoi, inclusive, que é um grande reformador social e moral. Então a gente fica pensando, essas questões são apaixonantes, elas movimentam as tendências ideológicas, políticas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, ao longo da história. Psicológicas, psicanalíticas, ao longo da história.